Olá, Rondônia. Muito boa noite. 17 horas e 48 minutos aqui em Rondônia, 13 de junho de 2020. Essa semana, agora, domingo, acaba essa restrição do governo do Estado para alguns setores da economia que ficaram em casa. Vamos falar um mini lockdown. Acaba. Na terça-feira, o governo do Estado quer retomar o crescimento do Estado com a abertura das empresas. Precisamos voltar a economia. Do jeito que está, está complicado. Porque nós temos que enfrentar também agora a pandemia de frente, mas também enfrentando com a economia aquecida. Daqui a pouco, está todo mundo aí desempregado e aí vai ser uma situação bem complicada. Os empresários vão criar um protocolo de atendimento do setor produtivo. Até o shopping também pode abrir do setor produtivo para que todos usem máscara, álcool gel e todo mundo com muita responsabilidade e muito cuidado. Então, na terça-feira, teremos praticamente o setor produtivo e as empresas retornando ao trabalho. Quem é do grupo de risco, continua em casa. Quem é jovem e quem está apto ao trabalho, vamos lá, vamos encarar e vamos ganhar, ganhando, trabalhando esse vírus. Aqui em Rondônia, foram realizados 40.535 exames, 11.710 casos confirmados. Mas a boa notícia é que nós temos 4.142 pessoas curadas, 310 internados e 309 óbitos. No mais, que Deus nos abençoe e nos guarde.